A promotoria de justiça de Itaberaí, ela instaurou um procedimento para apurar as condições em que foram ministradas essa atividade. Nós tivemos ontem uma reunião com o procurador-geral do município e também com a secretária municipal de educação e já para saber exatamente o que o município fez já de imediato administrativamente em relação a isso. A nossa preocupação maior no primeiro momento é se essa professora ainda permanecia em sala de aula, o que seria extremamente temerário, tendo em vista a natureza da atividade com que foi aplicada. E já de imediato nos foi informado que na sexta-feira, dia 8, foi exonerada a servidora que aplicou essa atividade para os alunos do oitavo ano A e B dessa escola. É o mínimo, né, doutor? Porque é inaceitável que estudantes do oitavo ano, são adolescentes, são jovens, que estudantes tenham dentro de uma sala de aula uma atividade como essa. Poderia usar vários outros exemplos, um pino para fazer gelo, enfim, daria o mesmo resultado. Para que utilizar o termo cocaína? Para que colocar um entorpecente ali no meio? E o que pode acontecer com essa professora a partir de agora? Ela já foi exonerada, mas através dessa ação do Ministério Público, ela pode sofrer outras consequências? Sim, a apuração pode levar, inclusive, à detectação de prática de crime previsto na lei de tóxicos, a lei 11.343. Ela, em tese, prevê que quando a pessoa extingue, auxilia ou, de qualquer maneira, incentiva a pessoa a utilizar a substância atorpecente, ela responde por crime e esse crime tem uma previsão de 1 a 3 anos de detenção. É algo que ainda há de ser apurado, com mais cautela, mas, de qualquer maneira, é essa previsão legal. E a preocupação maior, desde o começo, que a promotoria teve foi justamente em relação à presença dessa professora em sala de aula, o que seria extremamente nefasto, ruim, para que os alunos continuassem com esse tipo de profissional. E isso, de imediato, já foi afastado. Agora, há outras consequências, como eu disse, que também podem advir para essa professora. Doutor, e os pais dos alunos? Alguém chegou a procurar o Ministério Público? Imagino que eles estão indignados, né? Não, nós recebemos algumas reclamações, mas de forma anônima, né? Não houve, assim, identificação das pessoas, não sei por qual razão, mas as pessoas que procuraram a promotoria, inclusive, através dos próprios canais de comunicação do Ministério Público, a ouvidoria do Ministério Público, o 127, o canal de acesso à população, fizeram de forma anônima. E com base, não só nas reportagens que foram veiculadas, mas também nessas notícias que chegaram através das reclamações anônimas, nós estamos com essa providência já de imediato. É claro, só para deixar muito bem claro aqui para o nosso telespectador, em momento algum a gente está afirmando que essa professora tem envolvimento com drogas, enfim, nada disso. Só que ela coloca numa lição, numa prova, para alunos do oitavo ano, uma pergunta sobre pino plástico utilizado na embalagem de cocaína, é evidente que essa professora não pode continuar atuando como professora, pelo menos por agora, até que as investigações sejam concluídas, até que toda essa apuração por parte do Ministério Público seja concluída. Ela será ouvida pelo MP, doutor? Sim, provavelmente nós devemos ouvi-la, mas informações preliminares que nos foram já repassadas, inclusive na reunião de ontem com o procurador-geral do município, a secretária municipal de educação de Itaberaí, é de que essa questão foi retirada de um banco de dados de questões para concursos militares. Então, tem inclusive o link de onde essa questão foi retirada, não foi uma questão que foi tirada assim da cabeça da professora, ela copiou essa questão de um banco de dados de questões para concursos militares, e obviamente aí é uma distinção muito grande que tem que ser feita, né, porque nós estamos lidando com alunos do oitavo ano, faixa etária de 12, 13 anos, enquanto que essa questão foi feita para concursos militares, né, hoje a fase de idade é muito maior, geralmente 18 anos, obviamente, para cima, então o público-alvo era diferenciado, então necessariamente a profissional da educação deveria ter tido esse cuidado de fazer as alterações para que o público-alvo da questão fosse correlato com o que estava sendo perguntado, e isso não foi observado.